Na segunda parte do episódio 29, vamos acompanhar a demonstração do conceito econômico da produtividade do trabalho a partir de um exemplo numérico da indústria fictícia Pomar Citrus. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste deste episódio. Mas agora vamos ver como ocorre a relação de equilíbrio entre esses dois mercados intrinsecamente ligados, o mercado de produto e o mercado de trabalho. Para isso, nós iremos precisar usar a análise da produção de laranjas. Vamos nessa. Vamos, então, traçar a nossa curva de produção de laranjas por uma empresa hipotética que vamos chamar de Pomar Citrus. Temos, então, a tabela de dados de número de caixas de laranjas colhidas por semana versus o número de trabalhadores empregados como colhedores de laranjas. Como podemos observar, com um colhedor se produz 100 caixas de laranjas por semana? Como dois colhedores trabalhando, é produzido 180 caixas de laranjas por semana? Aí, você me pergunta, mas se um colhedor produz 100 caixas, por que dois colhedores, em vez de produzir 200 caixas, só irão produzir 180 caixas? A explicação é que o primeiro colhe nos galhos de mais fácil acesso das árvores. Já o segundo tem que buscar em galhos um pouco mais altos ou galhos mais baixos. E aí, você observa que com três colhedores, o número de caixas total produzidas por semana é de 240 caixas, em vez de 300 caixas. Isso porque o terceiro colhedor já terá que pegar as laranjas em galhos de maior dificuldade de acesso, e assim por diante. Portanto, com quatro colhedores, temos um total de 280 caixas colhidas por semana. E, com cinco colhedores trabalhando, irá produzir um total de 300 caixas de laranja por semana. Como vocês puderam observar, a curva vai abaulando conforme aumenta o número de colhedores. Aqui, vamos então lembrar do conceito de produto marginal. Vale a pena ver o episódio número 2 da série, que fala sobre os 10 princípios da economia. Vamos calcular o produto marginal produzido por cada trabalhador adicional que a empresa Pomar Citrus contrata para a colheita de laranjas. Fica fácil de visualizar. Com zero trabalhadores, são zero caixas de laranjas colhidas. Lógico, com o primeiro trabalhador contratado, esse colhe 100 caixas de laranja por semana. O segundo trabalhador colhe, adicionalmente, mais 80 caixas de laranja. Total de 180, menos o total de 100. O terceiro trabalhador colhe, adicionalmente, mais 60 caixas de laranja. Total de 240, menos o total anterior de 180. O quarto trabalhador colhe, adicionalmente, mais 40 caixas de laranja. E o quinto trabalhador colhe, adicionalmente, mais 20 caixas de laranja. Como podemos observar, o produto marginal de caixas de laranja colhidas por trabalhador vai caindo. E por isso, se diz que a curva de produção é decrescente. E nós vamos visualizar melhor isso no próximo slide. Na sequência da nossa análise, vamos considerar que o preço médio da caixa de laranja na feira livre seja de R$ 10,00 por caixa. Então, a empresa Pomar Citrus consegue calcular qual é o valor do produto marginal produzido por cada trabalhador adicional contratado para a colheita. Vejamos. Com 0 trabalhadores contratados, lógico, 0 caixas de laranja colhido. Valor total, lógico, 0 real. Com 1 trabalhador contratado, 100 caixas de laranja colhidas por semana, a R$ 10,00 por caixa, nós temos R$ 1.000,00 por semana. Com 2 trabalhadores, 80 caixas de laranja adicionais colhidas, a R$ 10,00 a caixa, R$ 800,00 adicionais. Com 3 trabalhadores, 60 caixas adicionais, igual a R$ 600,00 adicionais. Com 4 trabalhadores, 40 caixas adicionais, R$ 400,00 adicionais. E com 5 trabalhadores, só 20 caixas adicionais ou R$ 200,00 adicionais. Aí, traçamos a curva de valor em reais do produto marginal do trabalho por colhedor de laranja empregado. É visível que, no exemplo, a reta vermelha é decrescente e essa reta é denominada de curva de demanda por trabalho. Isso é bastante lógico, pois, no caso, a empresa Pomar Citrus só irá contratar o número de trabalhadores adicionais até o limite que o valor marginal produzido por esse trabalhador adicional, no mínimo, possa pagar o salário desse trabalhador. Calma, vamos explicar melhor no próximo slide. Para efeito didático, vamos assumir que o salário médio de um colhedor de laranja seja de R$ 500,00 por semana. Vamos, então, calcular o lucro marginal da empresa Pomar Citrus a cada novo colhedor que ela contrata. Lembrar que o lucro marginal é igual ao valor do produto marginal do trabalho menos o salário do colhedor. Voltemos à nossa tabela. Então, zero trabalhador, zero caixas colhidas, zero real produzido, zero real de salário, tudo zero, sem atividade produtiva. Aí, um trabalhador contratado, valor produzido R$ 1.000,00 menos R$ 500,00 de salário prago, igual ao lucro marginal de R$ 500,00. Lembrar que no nosso exemplo hipotético só considera a venda de produto e trabalho, nada de custos fixos e variáveis, nem investimentos feitos para ter a fazenda, a plantação, distribuição, etc. Continuando, dois trabalhadores contratados, R$ 800,00 adicionais produzidos, o lucro adicional é de R$ 300,00. Do mesmo modo, três trabalhadores, o lucro adicional é de R$ 100,00. Já com quatro trabalhadores, a empresa tem prejuízo de R$ 100,00, pois o valor adicional de laranja colhida é de R$ 400,00 e o salário do quarto colhedor é de R$ 500,00. Aqui, a empresa Palmar Citrus para e pensa, não vale a pena contratar mais gente, em vez de gerar lucro, só vai gerar prejuízo. Para efeito didático, vamos ver o resultado contratando o quinto trabalhador. Calculando, chegamos ao valor de R$ 300,00 de prejuízo por semana. Aí, tem o inteligentinho que diz, ah, mas a empresa é malvadona, lucro é coisa do diabo, ela podia contratar mais trabalhadores. Ok, faz o seguinte, fala para o inteligente trocar o nome da Palmar Citrus pelo nome dele, e pergunta se ele quer ter todo o trabalho, investimento e dor de cabeça para perder, ou seja, ter prejuízo de R$ 300,00 por semana para manter as cinco pessoas empregadas. Como sempre digo, pimenta no dos outros é refresco. Vamos recordar os episódios iniciais da série. Em um mercado competitivo, existem diversos vendedores e diversos compradores fazendo trocas voluntárias. Então, os preços no mercado competitivo são definidos pelos níveis de oferta e demanda. Consideramos o mercado de laranjas competitivo, isto é, várias empresas de laranja competindo pela venda de laranja na feira. Mas, também consideramos que o mercado de trabalho de colhedores de laranja é competitivo, isto é, várias empresas demandando trabalhadores para poderem produzir as laranjas e vários colhedores oferecendo trabalho. Voltando ao nosso gráfico de valor de produto marginal de trabalho em reais por semana, versus o número de trabalhadores empregados, Como já vimos nos slides anteriores, a reta vermelha é chamada de curva de demanda por trabalho, que as empresas olham para definir qual a quantidade máxima de trabalhadores ela terá condições de contratar. Vocês lembram que, com quatro colhedores, a empresa tinha R$ 100,00 por semana de prejuízo? Então, como não dá para dividir um trabalhador ao meio, temos que o máximo que a empresa irá contratar serão três colhedores. Ou, podemos dizer, que o número de trabalhadores que maximiza o lucro da empresa. Para esse número de trabalhadores, temos no eixo Y, que é o valor do produto marginal do trabalho produzido por três colhedores, o valor de R$ 600,00 por semana, que é a curva verde. Esse valor de R$ 600,00 por semana, é o valor de salário que maximiza o lucro da empresa nesse mercado competitivo. Você me pergunta, como? Se a Pomar Citrus decidir pagar R$ 400,00 por semana para o colhedor, ela ainda vai ter lucro contratando quatro funcionários. Mas, peraí, lembre-se, no mercado competitivo, vários ofertantes e demandantes de trabalho, a Pomar Citrus tem diversas outras empresas competindo por trabalhadores. Então, se ela pagar um salário de R$ 400,00 por semana, o colhedor vai trabalhar para outras empresas que pagam R$ 600,00 por semana. Entendeu? Resumindo, no mercado competitivo, vários compradores e vários produtores de produto e com vários ofertantes de trabalho e demandantes de trabalho, temos, como você pode observar no exemplo da empresa Pomar Citrus, que a empresa maximiza o lucro quando o produto marginal do trabalho é igual ao custo marginal do trabalho, ou usando a fórmula básica, PMGT é igual a CMGT, e como vimos, o valor do produto marginal do trabalho é igual a P, o preço do produto, no nosso caso R$ 10,00 por caixa de laranja, multiplicado pela quantidade adicional de caixas de laranja colhidas por semana, o ΔQ. Já o custo marginal do trabalho é igual a W, salário em reais por semana, multiplicado pela quantidade adicional de trabalhadores contratados, o ΔL, que no nosso caso é igual a 1, então vou contratando de 1 a 1. Nessa igualdade, P vezes ΔQ igual a W vezes ΔL, e fazendo o rearranjo matemático, temos que o ΔQ dividido pelo ΔL, isto é, a variação da quantidade adicional produzida pela quantidade adicional de trabalhadores contratados, é a definição de produtividade do trabalho. E, por sua vez, W dividido por P, isto é, salário por preço de mercado, isto é, sem inflação, é a definição de salário real, ou seja, sem a distorção da inflação e que determina o poder de compra do salário. Portanto, temos que, por definição econômica, em mercados competitivos, os salários reais, ou seja, sem a distorção inflacionária, é determinado pela produtividade do trabalho. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aqui embaixo seu like, os seus comentários e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo spoiler do Cartoon ao Lado, que faz piada com o famigerado dragão da inflação, nós vamos conversar sobre um tema que foi muito debatido por economistas sobre se a inflação e o desemprego têm uma relação direta, como casamento, ou é uma simples relação casual de balada. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.